O canal AF Vídeos BR hoje vem trazer mais uma dica rápida para você que quer adquirir a minizinha chip A gente já postou aqui no canal outro vídeo com desconto da minizinha chip Que o preço normal dela é de 12 parcelas de R$19,90 A gente postou um desconto aqui do PagSeguro onde ela sai por 12 parcelas de R$14,90 Mas neste mês de novembro o PagSeguro está realizando uma promoção Onde você pode adquirir a sua minizinha chip por apenas 12 parcelas de R$9,90 Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você que está interessado em adquirir a minizinha chip Durante o pedido você pode escolher a operadora de sua preferência Eu recomendo que escolha a operadora com o melhor sinal em sua região Você pode selecionar Claro, Oi Team ou Vivo Você também pode receber um cartão pré-pago onde você pode utilizar o saldo de suas vendas Ou realizar saques nas redes de bancos 24 horas em todo o Brasil Sem a necessidade de ter uma conta em banco A minizinha chip não tem aluguel e não tem taxa de adesão Ela tem conexão além de chip, ela tem Wi-Fi O chip que vem nela é totalmente gratuito Então você não vai ter custos adicionais com dados Comprou a maquininha ela é sua e o chip de dados está incluso gratuitamente Além disso ela tem 5 anos de garantia e aceita as principais bandeiras Você parcela suas vendas em até 12 vezes sem precisar de celular e envia o comprovante por SMS Então se você quer adquirir a minizinha chip esta é a hora A promoção é por tempo limitado Então eu recomendo que adquira já a sua minizinha chip De 12 de 19,90 você vai pagar só 12 de 9,90 O link para comprar está aqui na descrição do vídeo Este foi mais um vídeo rápido aqui do canal AF Vídeos BR Trazendo uma super dica para você Um super desconto do PagSeguro São 120 reais de desconto Se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal E clicar no sininho para receber as notificações Sempre que um novo vídeo for postado Canal AF Vídeos BR